Olá, turma! Tudo bem com vocês? Isso! Muito bom saber que todos estão muito bem. Vamos lá para a nossa aula? A nossa área de linguagem com o nosso tema Revisão das Narrativas, as Pábulas e os Contos. Nós vamos começar com esse livrinho recordando personagens muito importantes sobre as nossas pábulas. Primeiro, nós temos Exopo. Exopo, ele foi um inventor, ele foi um escravo grego que viveu no século XX de Cristo na Grécia Antiga. Ele inventava histórias que transmitiam sabedoria, ensinamento moral e cujos os personagens eram animais que tinham características humanas. As principais pábulas de Exopo, você conhece. Se você não conhece, você vai conhecer agora. A raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o cachorro e o telão, o rato e o leão, ou o leão e o rato, as rãs que pediam rei, a rã e o boi, os viajantes e o urso e a raposa e o corpo. Nós também temos dois representantes mais atuais. Na França, Jean de Lacombein foi um dos maiores divulgadores dos textos de Exopo. Ele recriava essa pábulas com o objetivo de educar as pessoas da sua época. E no Brasil, é Monteiro Lobato, que recrita fábulas de Exopo e de lá contém. E o que é fábula? Fábula é um texto narrativo e curto de tradição moral que constrói um ensinamento através de um fundo moral. Na época de Exopo, não existiam os textos descritos. Por isso que fala que era de tradição moral. Eles eram passados para gerações futuras. As pessoas falavam e declamavam, contavam mais a história de pouco a pouco. Os animais são os personagens, que possuem características humanas, os sentimentos, as emoções, e as atitudes. Você já ouviu falar sobre essa fábula? Você já leu? Por exemplo, nós já trabalhamos com ela. O cigarro e a formiga. A fábula é dia de exopo. Vamos lá. Num belo dia de inverno, a formiga estava tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de comida. Depois de uma açúcarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formigrinha, me dê um pouco de comida. A formiga parou de trabalhar. Coisa que era contra os seus princípios, me perguntou. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, o irmão se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falou a formiga. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltou para o seu trabalho dando de vida. Moral da história. Os preguiçosos correm o que merecem. E você? Gostou dessa história? Quem escreveu esse texto? Esse texto é um texto de Exu. E qual é o título? A cigarra e a porrinho. Quem escreveu esse texto? É uma fábula de Exu. Como são as personagens da escrita? Eu falei no começo que uma das características das fábulas é que são pintadas os personagens como animais. E eles possuem características humanas. Quais são essas personagens da escrita? A formiga, ela é trabalhadora. Trabalha, trabalha o tempo todo. E a cigarra? A cigarra é desampada. Preguiçosa. O que elas fizeram durante as estações? As duas fizeram aquilo que costumam fazer. A formiga juntou comida e a cigarra apenas tocava e cantava. A cigarra pediu o que para a formiga? Você lembra qual foi o pedido? Um pouco de comida, pois ela estava faminta. E qual foi a reação da formiga? Quando ela dançasse. Foi bom. E nós temos a explicação dessa resposta na moral da história. Qual é a moral desta fábula? Você lembra? Tem um pedacinho lá no final do mundo da história que justifica tudo o que aconteceu na história e que nos faça um ensinamento. Que os preguiçosos olhem o que merecem. Que outro final você daria para esta fábula? Você deixaria como está? Ou você faria algo diferente? Como você daria um final? Qual seria o fechamento dessa história? Você mudaria a moral da história também? E nós vamos para a nossa religião de contos de fadas. O que são eles? Os contos de fadas. Você já fez leituras, já assistiu desenhos, já assistiu filmes que envolvem os contos de fadas. E você lembra o que realmente eles são? Olha só, aqui é uma história, um conto de fadas muito conhecido. Tem um príncipe, uma bruxa ou feiticeira. E que ela aparece e faz um pedido a ele. E como pagamento ela oferece uma rosa. Mas ele recusa. E a feiticeira lança uma maldição sobre o príncipe. E o transforma numa fera monstruosa. Verdade. Deixando-o apenas em uma rosa encantada. E dando para ele um prazo para a quebra dessa maldição. E que ele encontrasse um amor verdadeiro antes da última fé para lá cair. E o feiticeiro seria quebrado e ele voltaria ao normal. E passados alguns anos, o senhor, uma roseira linda num castelo abandonado. Pois é. E esteve lá. Mas a fera não gostou de nada. E tanto foi pela fé. Aprisionou aquele senhor. E justificou que não poderia ficar ali. E a não ser que conseguisse se despedir de sua única filha, a Bela, que estava no vilarejo esperando por ele. O príncipe, quando foi anunciado, todos os seus funcionários, todas as pessoas do cartão, também receberam o encampamento. E ficaram com a forma do objeto com que eram acostumados a trabalhar lá no castelo. E a moça tomou o lugar do seu pai. E todos eles viram a oportunidade de quebrar a maldição do príncipe. Todos os dias, caíam uma pétala naquela roda. E somente um amor verdadeiro era capaz de romper com aquela maldição. E por incrível que pareça, eles realmente se apaixonaram. Mas tinha um homem lá no vilarejo que queria muito casar com a Bela. E não estava satisfeito. Foi até o castelo e lutou com a fera. E machucou profundamente. Deixou ele como que morto. E Bela sofreu muito, porque ela estava animando aquela fera. Verdade. E ela declarou seu amor. E de repente, da mesma forma como ele foi amaldiçoado pela feiticeira, aconteceu a quebra daquele encantamento. E ele voltou a ser o príncipe de antes. E os seus funcionários, todo o castelo, voltou a vida como era antigamente. E eles viveram períodos para sempre. Isso é uma das características do conto do castelo. Qual é o título desse ponto? Esse ponto já é conhecido. O nome do personagem já diz praticamente o título. Você lembra? Pois é. A Bela e a Fera. Sente os momentos mágicos. Quais são os momentos mágicos que tem nesse ponto do castelo? Temos dois. Bem aparentes. O primeiro momento é quando a bruxa lançou o feitiço no clínico. E um segundo é quando o Bela quebrou o feitiço com o seu amor. Você lembra quais são as características dos contos de Fardos? São textos narrativos. Alguém está amarrando, contando a história. Você percebe porque tem os personagens, mas não são os personagens que estão contando a história. Foi alguém que assistiu, que viu e que está contando tudo o que aconteceu naquela história. Os feitiços são humanos e seres fantásticos. Sim, seres humanos, fadas, bruxas, gnomos, duendes, ombros, os trolls, dragões, elfos. Todos esses seres mágicos e míticos, eles estão na conta de Fardos. E como é a estrutura desse texto? Em uma situação inicial, começa tudo tranquilo. Tudo está na mais tanta paz. E de repente, tudo vira do avesso. Essa é a complicação ou o conflito. No desenvolvimento, todo o percurso do tema até chegar num confronto e as personagens precisam solucionar aquele problema. E o desfecho. O desfecho, que é o final, é quando a paz volta a reinar e então chega o finalmente. Os felizes para a paz. No ponto de Fardos, nós vimos a demarcação de tempo. Que indica quando aconteceu. Que foi no passado. Era uma vez. Certa vez. Há muito tempo. Também nos mostra os elementos do cenário, onde indica quando aconteceu e onde aconteceu essa história. O lugar ou os lugares. Uma floresta, um bósteo, um pântaro, um castelo ou um vilarejo. As fábulas e os contos de Fardos, eles são parecidos. Possuem animais, possuo enfim em ambos. Eles são textos narrativos. Animais como personagem. Conflitos e complicação. Qual é o elemento que diferencia? É a existência dos seres místicos, fantásticos e mágicos. Por isso, nós chamamos de contos de Fardos. Tanto na fábula, quanto no conto de Fardos, nós vamos ter um narrador que nos conta a história. Vamos ter personagens que são animais. Que podem assumir a personalidade, a característica, pelos sentimentos, atitudes e emoções dos seres humanos. Mas a grande diferença é essa aqui. Os personagens maravilhosos. Aqueles onde tem o encantamento e a magia. E por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau.